Simplifique a raiz quarta de 2.592. A gente pode proceder da seguinte maneira. Vou começar fazendo a decomposição do número 2.592 em fatores primos. Observe. Já que ele termina em 2, ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo, e eu escrevo 2 bem aqui. 2.592 dividido por 2 é 1.296. Como este número termina em 6, ele é divisível por 2. 1.296 dividido por 2 é 648. Como este número termina em 8, ele também é divisível por 2. A metade de 648 é 324. Como este número termina em 4, ele é divisível por 2. A metade de 324 é 150 mais 12, é 162. Como este número termina em 2, ele é divisível por 2. Eu escrevo 2 bem aqui. E a metade de 162 é 81. Este aqui não é divisível por 2, porém ele é divisível por 3, já que a soma dos algarismos é 9, que é um múltiplo de 3. Escrevo 3 bem aqui. 81 dividido por 3 é 27. 27 é divisível por 3, 27 dividido por 3 é 9. 9 é divisível por 3, 9 dividido por 3 é 3. E 3 é divisível por 3, 3 dividido por 3 é 1. E esta parte acabou, pois encontramos 1 no pé da coluna da esquerda. O que isso tudo aqui significa? Bom, como nós queremos calcular a raiz quarta, veja só o que eu vou escrever. Podemos dizer que 2.592, como queremos calcular a raiz quarta, eu vou agrupar estes fatores repetidos de 4 em 4. Então, eu tenho 4 fatores repetidos aqui, que eu posso escrever como 2 elevado a 4. Eu tenho 4 fatores repetidos iguais a 3 aqui, que eu posso escrever como 3 elevado a 4. E tem esse fatorzinho igual a 2 que ficou sozinho. Ele também deve aparecer bem aqui. Então, essa igualdade é verdadeira. Portanto, a raiz quarta de 2.592 é a raiz quarta desse produto que temos bem aqui. Aí, o que acontece? Esse 2 elevado a 4, que está dentro da raiz quarta, ele sai sem o expoente, apenas como 2. Esse 3 elevado a 4, que está aqui dentro da raiz quarta, ele sai apenas como 3. E dentro da raiz quarta, aqui, ainda vai aparecer o 2. E a gente pode concluir agora. Como 2 vezes 3 é 6, a forma simplificada para a raiz quarta de 2.592 é 6 raiz quarta de 2. Essa é a forma simplificada. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!